Bolsonaro vota Sérgio Moura E virou essas brigas Entre Bolsonaro e Sérgio Moura Por causa que o Bolsonaro já está incomodado O crescimento das pesquisas De Sérgio Moura Veja o que ele falou do Sérgio Moura Depois eu vou comentar o resto Agora se quer fazer uma campanha na base da mentira Aprendeu rápido Sérgio Moura Aprendeu rápido a velha política A velha política E fica me acusando Decentrão Eu não sabia que dos partidos que eu integrei O governo Não sabia disso Agora o tal do Centrão Que é o nome pejorativo São quase 300 deputados Para aprovar qualquer coisa Você precisa de deputados desses partidos Que são rotulados pela mídia como o Centrão Como se todo mundo do Centrão não prestasse Eu vou negociar com o PSOL Com o PCdoB Não E outra coisa na Vaza Jato Eu tenho comigo que nós conseguimos oficialmente muita coisa Os procuradores Por ocasião segundo tudo A maioria Votou em mim ou na Haddad? Votou na Haddad Esse é o Sérgio Moura Inclusive Eu vou trazer alguma coisa Semana que vem aqui Em dois momentos Eles descobriram Quem é que vazava As informações A pessoa que vazava As informações Do COAF Para a imprensa E tem lá o KKK O pessoal rindo Procurador da Lava Jato Do Moro Rindo Dos vazamentos Do COAF Do meu nome e da minha família Para a imprensa Onde eu tomo uma providência Sorriam Esse é o Sérgio Moura Então ele falou Isso é Sérgio Moura Então o que eu falo para vocês aqui Não tem nada Não tem ninguém certo Nessa parada Os procuradores A Lava Jato ajudou A eleger o Bolsonaro E muitos ali Votou no Bolsonaro Apoiou o Bolsonaro Se não tivesse votado no Bolsonaro O Sérgio Moura Não era ministro Da justiça dele Só para falar Sendo sincero para vocês aqui E O que aconteceu agora O Sérgio Moura Quer ser candidato Também E o Bolsonaro Quer ser candidato E O único Público que pode Ir para o Sérgio Moura É o Bolsonaro O Bolsonaro já está incomodado Você ainda vê Pela imagem Aí quando fala Da Lava Jato Sobre o Lula Não tem nada a ver Mas conta com a família dele Já fala da mensagem Do Tentacept Da Lava Jato Que quando chega Na família dele Então Virou Isso que está acontecendo no Brasil O Brasil não tem mais rumo O Brasil não tem justiça O Brasil está bagunçado Juiz querendo ser presidente Aí o juiz começa a derrubar os adversários dele Agora o Bolsonaro percebeu Que o Sérgio Moura estava tentando Derrubar ele também Ele já estava se mexendo O pauzinho dele É o que eu falo para vocês Não tem santo na parada É tudo jogo de interesse ali E se o Sérgio Moura Não for presidente Aí vai prender o Lula de volta Vai prender Pode até prender o Bolsonaro também Que vai ser um governo Que vai começar a perder Os adversários políticos Porque o Moura Na verdade tem intenção política Minha mãe é dessa opinião E o juiz Ele não pode substituir Com interesses Não Aí eu vejo o juiz Com a extrema direita Ajudou a eleger o Bolsonaro Quem ajudou a eleger o Bolsonaro Foi a Lava Jato Se o Lula fosse candidato Acho que ganhava novo A questão de celulismo Não é a realidade O Bolsonaro foi ajudado Pelo Sérgio Moura E a Lava Jato Que bem na época Já havia procuradores Já manifestando Contra o PT E as redes sociais E muitos ali Votou no Bolsonaro E ajudaram a eleger o Bolsonaro Porque não tinha outra alternativa Na verdade eles queriam Um Tucano O partido da imprensa Mesmo é o PSDB E não conseguiram A única cartada Que eles tinham Para derrubar Ao PT Era o Bolsonaro E conseguiram E o Bolsonaro Está aí 4 anos Aí o Moro Não sossegou Ele queria ser candidato E virou candidato agora E falava que não ia ser candidato Não tinha intenção política É intenção política sim Concorda Concorda ou não Concorda comigo Mas tem intenção política Ele quer ser candidato Já está aí Fazendo a campanha dele Já está em torno de 15% E poderá derrubar O Bolsonaro E o Bolsonaro Não vai deixar barato isso O Bolsonaro Não vai deixar barato Agora o objetivo Do Bolsonaro E os filhos dele É atacar o Sérgio Moro Agora aí E o Sérgio Moro Atacando o Bolsonaro Depois vai chegar no Lula Aí eu começo A atacar o Lula também Aí vai ser Uma disputa Acirrada aí 2022 Na eleição Já começou O ataque dos dois Aí você vê O Bolsonaro atacando O Sérgio Moro E se tiver mais notícia Eu falo para vocês Um bom sábado a todos Imaginem E aí O EURO Obrigado.